Uau! Olha só essa vista! Fora desse mundo! Assim como dizia no convite! Falando nisso, ainda não temos ideia de quem convidou a gente pra essas férias gratuitas ou pra onde estamos indo. Não olhe pra dentro da boca do cavalo que lhe dá o presente. Entendi. Vamos ignorar os problemas, como sempre. Essa casa é tão moderna que tem uma impressora de lanches 3D, gente! Não brinca comigo não, ciborque! Casa no Espaço Identifix! É claro! Eu sou o programa baseado em laços eletromagnéticos. O problema para os íntimos. Sou ativado por comando de voz e controlo todo nessa casa! Casa no Espaço. Abre o armário. Valeu! Atenção, Titãs! Os outros convidados acabam de chegar! Os outros o quê? Vocês não são os únicos convidados do único universo a receberem um convite! Outros convidados de outros universos. Titãs, preparem-se! Não temos ideia do que pode atravessar essa porta espacial. As DC Super Hero Girls! E aí, Elika? Nossa! Oh, que alívio! Não precisamos mais destruí-las! E a gente não precisou destruir você! O que a gente poderia fazer, já que estamos em maior número? Não! Nós íamos começar a lutar! Seu time não é páreo para o nosso! Ah, então é isso! Você tem certeza? Ah, sim! Eu sou melhor do que você em tudo! Ah, é? Mortal de costas! Mortal de costas triplo! Atenção, convidados! Que tipo de bruxaria é essa? Não tem bruxaria! Esse aqui é o problema! A inteligência artificial da casa! Chega de bobagem! Tá na hora de escolherem seus quartos! Só há uma maneira justa de decidir isso! É cada um por si! Bom, acho que eu vou ficar com o único quarto que sobrou. Não é exatamente confortável. Encanamento exposto e estruturas metálicas estão na moda. Mas tem fumaça de verdade aqui. Deve ser só um umidificador de ar. Bem, eu não gostei daqui. Ai, não. Vamos nós de novo. O quê? Mas vem você com seus medos irracionais. O quê? Mas... Mas esse medo é totalmente irracional! Quero dizer, olha só esse quarto! Isso é um tubo criogênico! Não, deve ser a lâmpada de lava espacial. Bumblebee, você precisa aprender a controlar seus medos. Um certo cavaleiro de capa me ensinou isso. Foi o Batman! Foi o Batman, não foi? Ele me ensinou isso também! Ele me ensinou primeiro! Eu cheirei o capuz dele. Ah, é? Eu pago os impostos dele. Eu limpo as costas dele! Eu já não vi as botas dele! Eu acho que tem alguma coisa aqui dentro. Viram isso? Um, dois, três, quatro. Eu declaro a guerra de dedo. Boa noite. Horas mais tarde. Essa fumaça está deixando a minha garganta seca. Alerta de perigo! Alerta de perigo! Relax-t worden! Mal e o�니다. Carta de perigo! Vamos lá.